Pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, cheguei aqui na oficina do Elias, olha quem está ali no fundo, o novo projeto da Fiorino. Pessoal, tem uma ideia legal, vou falar para vocês aí e eu pedi a opinião de vocês, o que vocês acham. Aqui está a asa branca, essa é a branca, esse aqui é o meu carro de uso, você já conhece aí, é uma X-Port 2013, tá bom? Vou mostrar para vocês como está ficando o carro ali, olha o Elias já, que os meninos aqui já desmontaram parcialmente o carro, carro bem íntegro pessoal, está vendo aqui, desmontou as lanternas, não tem nenhum ferrugem, o carro está bem chique mesmo, 2011, um filézinho que eu consegui comprar leilão de financeira, recuperado de financeira, tá pessoal? Alguém por algum motivo comprou, não pagou, ou teve dificuldade realmente financeira, ou decidiu que não queria pagar mais e entregou, entregou, eu fui lá e comprei, tá bom? Bem legal, depois eu vou falar certinho o valor, quanto que eu comprei, quanto que eu arrematei, quanto que eu paguei, se compensou, não tem restrição nenhuma no documento, tá bom? O carro não tem passagem de monta, né, que é batida, nem nada, carro bem íntegro, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí, eu vou virar a câmera para vocês verem, tá bom? Mas eu vou dar um panorama aqui para vocês verem como que é a oficina, ó, a oficina só tem carro bom, carrinho chique, ó, tem uma tour aqui também, ó, leilão, ó, leilão da Copart, quando tem esse simblinho aqui é da Copart, quem que segue leilão aí já sabe, filé também, ó, o cara conseguiu, o cliente dele aqui conseguiu comprar, só tá batidinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, só tá batidinha aqui, ó, pegou o paralama, uma parte do capô, né, capô, paralama, capô, nem o farol pegou, ó, tá vendo? Ó, e nem a longarina, pessoal, a longarina ficou integral, e ela é turbo diesel manual, pessoal, nunca vi, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá, cheguei aqui, né, mostrei já pra vocês, vou mostrar em detalhe aqui, ó, o carro, tirou a lanterna, ó, lanterna, tirou, tem uns barrinhos vermelhos, pessoal, tá vendo, ó, uma poeira vermelha, é que eu puxei ali e tava lá no Mato Grosso do Sul esse carro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, acho que não consigo abrir, não, deixa eu ver como que é esse cama aqui de abrir, não lembro mais como que abre, é o mesmo que vai manjar, já vem, pessoal, ó, tem uns amassadinhos, né, aqui, ó, outro amassadinho, isso aqui é normal, né, de dia a dia, agora isso aqui eu acho que é alguma coisa de escada que bateu aqui em cima, ó, tá vendo, ó, ó que carrinho integral, aí tem um outro amassadinho ali, que a gente vai fazer, uma amassadinha na porta, já falei, né, esse paralama eu já comprei, novo, comprei novo, né, vou comprar um para-choque novo, vou colocar uma gradinha bem chique ali, vocês vão gostar, o projeto do carro vai ficar legal, vou pintar as rodas de prata, vou colocar aquelas calotinhas, né, pra ficar legal, parece que tem roda que é diferente, ó, vou ter que ver se eu consigo comprar a roda, parece que aquela roda ali é de gol, ó, quem, quem tiver aí no canal que me corrija, tá vendo, não, ou eu coloco essa de step, se não me engano essa aqui é de gol, deixa eu ver as outras rodas ali como tá, é isso mesmo pessoal, tá vendo, ó, essa aqui eu sei que é de Uno, né, Uno, Fiorino, né, ó, beleza, então aquela roda lá a gente vai colocar pra step, tá, e tem um pneu bem novinho aqui no step, eu acredito que deve ter furado e aquele lá já era step, tá bom, ó, aqui tem um descascado, né, pessoal, o que que a gente decidiu, é, eu e a Vânia, nós vamos dar um trato nela geral, tá, o Elias aqui com o pessoal da, da Fulinaria e Pintura vai dar um trato geral e depois o Bolinha vai fazer a parte mecânica, né, tá funcionando, tudo direitinho, vocês viram no vídeo anterior aí que a gente veio, é, dirigindo ela, né, o Bolinha veio dirigindo, tá, e só que tá com a luz acesa da injeção eletrônica, então eu vou passar um scanner pra ver o que que é, aí eu vou trocar a corredentada, né, que é de praxe, corredentada e, é, vela, cabo de vela, essas coisas, então eu acredito que vai, aí, dar uma limpezinha nos bicos, né, e óleo e filtro, tá, pessoal, surgiu uma ideia da gente, é, agregar esse carro, então eu acredito que, que vai dar certo, deixa eu ver aqui, aí, pessoal, pra mostrar pra vocês na íntegra aqui como tá o carro, ó, acabamento de porta, tudo certinho, ó, vidro funcionando, aí depois talvez eu vou colocar um vidro elétrico, né, se a gente for ficar com ela, só que é original, ó, tá vendo, original, acabamento, carro anda bem maciozinho, eu acredito que o pessoal tinha trocado a desamortecedor dela, né, aí tem que fazer uma higienização, bem bacana, o carro tá aí, pessoal, bem legal, tá, os meninos já meio que desmontou parcial, legal, lembrando, vou trocar o para-choque, o para-lama, o para-choque, né, e vai ficar show de bola, tá bom, eu vou, vou dar um recadinho pra vocês aí, e pedir a opinião de vocês, beleza? Pessoal, então, a gente decidiu, eu e a Vânia, que a gente vamos, é, talvez colocar o carro pra agregar, aparecer a oportunidade aí de agregar o veículo, né, eu queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham, e se vale a pena, né, tô assistindo bastante vídeo aí do pessoal que tem fiorino, né, e alguns falam que é legal, outros falam que é ruim, não, tudo ramo, né, pessoal, a gente veio aí dos salgados, que, anteriormente, não sei se vocês já sabem, mas eu vou falar pra vocês, eu já comprei veículo no leilão, né, então tinha um Civic 2011 e uma moto, foi bem fácil de vender, porque é veículo que circula bem rápido, e eu sempre compro de leilão de financeira, então não tem empecilho, né, não tem assim, não tem restrição, dá seguro, tudo direitinho, tá bom, então não fica passagem, né, passagem sempre vai ficar, passou pelo leilão, mas é de, de financeira, você não fica com restrição pra seguro, essas coisas, então, o carro fica na, fica íntegro, né, infelizmente alguém comprou, não teve, é, poder que existiu pra continuar pagando, ou mesmo desistiu, né, do carro, então, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, é, e a gente talvez vai colocar essa fiorina, porque ela tá bem íntegra, né, então tá bem, bem legalzinha, talvez eu venda, talvez não, se aparecer uma proposta muito boa, né, tanto aí do canal aí, do pessoal, como, como no dia a dia aqui, eu talvez eu venda, mas, eu acredito que eu vou colocar, até porque eu tô desempregado agora, né, então, é, vamos ver aí se apareça uma nova oportunidade de trabalho, né, pra mim, até porque eu tenho as crianças especial, né, então, tenho que ter um tempinho aí, talvez seja a oportunidade que eu precisar, tá bom, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa força pra nós aí, Deus abençoe a todos.